Enquanto a pequena Ana Júlia só pensa em aproveitar bem o verão, a mãe fica atenta aos cuidados necessários. E o protetor solar aqui é prioridade na hora de brincar na piscina. Eles querem estar ali na piscina, aproveitando. Então a gente procura diminuir esse intervalo, passar no mínimo de meia e meia hora, estar ali passando o protetor novamente. O que pouca gente sabe é que a radiação solar se acumula na pele ao longo dos anos. O sol que tomamos na infância ainda pode ser um fator de risco. A boa notícia é que o câncer de pele pode ser evitado, com uma atitude simples, se protegendo do sol. O grande fator de risco desse câncer, além do risco genético e risco familiar, ele tem uma origem familiar, um outro grande fator são queimaduras solares antes dos 18 anos de idade. Porque queimaduras nessa faixa etária vai aumentar o risco de, quando ele for adulto, ter um câncer de pele do tipo melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, o que pode gerar metástases e o que pode levar a óbito. O risco varia de pessoa para pessoa, de acordo com o que os médicos chamam de fototipo, medido pela maneira que a pele reage ao sol. Essa dermatologista explica que o fator de proteção 30 é o mais indicado para as crianças, e deve ser passado somente após os 6 meses de idade. Outra dica importante é usar o protetor solar pelo menos de 2 em 2 horas. E se engana quem pensa que no inverno o protetor pode ser deixado de lado. Sempre que estiver claro, as radiações ultravioletas estão incidindo na Terra. Sempre. Independente de ser verão, de ser inverno, independente da estação do ano ou da temperatura. Então, todos os dias a gente deve usar protetor solar nas áreas expostas ao sol. O importante é não deixar os pequenos expostos aos raios solares sem nenhuma proteção. Outro fator fundamental é ficar atento ao período de exposição ao sol. O ideal é sempre antes das 10 horas da manhã e após as 3 horas da tarde. A saúde dos pequenos agradece. Pelo menos na área que fica exposta, no rosto e nos bracinhos, a gente sempre dá uma passadinha a mais. Ajuda a prevenir, né? Com certeza, né? E a gente fica mais tranquila também.